Um presidente que não aceita sua derrota e pede para seus aliados que aleguem fraude eleitoral, mesmo sem qualquer prova. Quem é esse? É o Bolsonaro? Não, é o Donald Trump, há dois anos atrás, no dia 18 de dezembro de 2020. E esse foi o começo da movimentação para o ataque ao Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021. Agora, um comitê da Câmara dos Estados Unidos pretende formalizar uma denúncia criminal contra Donald Trump e mais quatro pessoas. Que Bolsonaro tentou fazer o mesmo, sabemos. Afinal, Brasília pegou fogo no dia 12. Agora, será que nosso querido residente da República vai ser criminalizado no futuro? Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Coradoria Meio Maravilhosa. E se você não me conhece ainda, eu sou Bruna Bufari e vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio, vale a pena. E com só 10 reais por mês, você contribui muito para o nosso trabalho. Vai lá. Nosso atual presidente já perdeu até a dignidade de ser chamado de estagiário. Virou apenas o residente da República mesmo. Nem para gerar insurreição, ele deu conta. Que bom, né? Mas, vamos lá. A proximidade da extrema-direita brasileira com a norte-americana não é coincidência. E nem a de hoje. Eduardo Bolsonaro, de fato, se inspirou nela. Se reúne com ela. Inclusive, Eduardo foi aconselhado a contestar o resultado das eleições pela turminha do Trump. A turminha. Enfim, o 03 se encontrou com Trump em Mar-a-Lago. Sim, se você se lembra dessa residência de Mar-a-Lago do Trump, era ali que ele guardava documentos confidenciais da CIA que deveriam ter sido devolvidos quando ele perdeu o cargo de presidente. Mas calma, vamos um passo de cada vez. O papo do encontro foi justamente o que fazer com a derrota de Jair Bolsonaro. Eduardo teria conversado com Stephen Bannon e com Jason Miller. Os dois participaram da campanha presidencial do Donald Trump. Esses dois figuras são gigantes da outright americana. Distribuem fake news e colam do ladinho do Trump. Miller também é o CEO da Getter, uma rede social conservadora que preza pela liberdade de expressão. E claro, se preza pela liberdade de expressão sem qualquer limite, o que acontece? Racismo, antissemitismo e extremismo dominam a plataforma. Dá pra inserir aqui os vídeos do Monark falando sobre como é liberdade de expressão ser nazista, ou do Kim Kataguiri, dizendo que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Stephen Bannon é ex-assessor do Trump e articulista de fake news. Ele era diretor do Breitbart News, um site que disseminava notícias... Adivinha, vai? Falsas. Detrupadas. Fala fácil. Os dois aconselharam Eduardo Bolsonaro sobre o que fazer. Miller e Bannon. E você sabe qual o problema? É, Bannon é investigado por seu envolvimento com a invasão ao Capitólio do dia 6 de janeiro. Ele foi sentenciado a quatro meses de prisão, mas entrou com recursos e por enquanto está livre. Ele foi condenado por não colaborar com a justiça. Olha, o comitê do 6 de janeiro apresentou provas do envolvimento de Stephen Bannon de que ele teria falado com Trump duas vezes no dia anterior ao ataque, de ter participado de um planejamento em Washington e de ter afirmado no seu podcast no dia 5 de janeiro que o inferno vai acontecer amanhã. Ele predeterminou o ataque. Extrema-direita sendo extrema-direita nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Depois da diplomação de Lula e Alckmin no TSE, o período eleitoral cessou. Tudo correto. A posse sai em frente. Vida que segue. E a diplomação em anos passados não era um evento tão importante. Era meramente burocrático. Mas com golpistas em quartéis e esse discurso de fraude eleitoral, a diplomação se torna um holofote. Um holofote da democracia. De que tudo segue. E a importância do evento foi sentida pelos bolsonaristas. Bolsonaristas esses que estão na rua seguindo um discurso golpista que Eduardo aprendeu no exterior. E uma conta no Twitter em específico postou mensagens bem esquisitas na tarde do dia 12. Bem Stephen Bannon no podcast das ideias. Paulo Generoso chamava por bolsonaristas na Alvorada. Disse que ia chover em Brasília. Que a semana seria quente. Isso antes dos incêndios. Mas a tentativa de entrar na sede da Polícia Federal não funcionou. E a extrema-direita partiu para tentar o caos. Parte da extrema-direita mentiu de que os vandalismos eram um ataque da esquerda para deslegitimar um protesto pacífico. Que de pacífico nunca teve nada. Afinal, a paralisação das estradas e bloqueios em rodovias atrapalhou a produção de vacina. Mas Randolfo Rodrigues já indiciou Michele Bolsonaro na STF. Isso porque estavam correndo tweets e mensagens no Telegram de que Michele teria enviado comida e bebida para quem estava na Alvorada. Olha, e não é de bom tom a primeira dama mandar comida para quem incendiu ônibus e carros. Certo? Pois é. A deputada federal Erika Hilton também pediu por investigação criminal de Jair de Michele, mas no Ministério Público Federal. Para ela, há envolvimento dos dois nos atos de vandalismo. E Bolsonaro, logo depois dos atos, no dia seguinte, teve um evento dos fuzileiros navais em Brasília. Não discursou, mas mandou uma nota que foi lida por um interlocutor. Cara, nem para ler a nota, né? Enfim. Na sua nota, que ele não leu, ele não mencionou os ataques em Brasília e nem condenou. Só disse que a Marinha sempre lutou para impedir iniciativas que solapassem o interesse do país. Não leu, não mencionou e talvez nem tenha escrito, né? Mas é isso, os bolsonaros usam do caos para mandar sua mensagem, para radicalizarem os seus apoios. É assim que funciona. Donald Trump enfrenta agora o comitê de 6 de janeiro, que planeja o indiciar criminalmente pelos seus atos. Inclusive, parte do comitê o considera não só culpado pela insurreição toda, como também responsável por planejar o ataque. Nas próximas semanas, o comitê vai enviar os achados para o Departamento da Justiça. E os achados foram todos públicos. Análises políticas americanas acreditam que a quantidade de provas pode ser suficiente para formar um caso criminal contra Trump. Se o ex-presidente dos Estados Unidos que escondia documento da CIA em casa vai ser preso, ainda não sabemos. Se Bolsonaro irá responder pelos seus crimes, também não temos como saber. Mas indiciado, já foi. Sabemos que, por enquanto, seus planos de tomar o Brasil pelas mãos não estão funcionando. É, o residente da república está com os dias contados e parece que nem o seu partido pode pagar uma residência para ele. É, brinca com a justiça eleitoral, PL. O TSE bloqueou as contas do PL e impôs uma multa de 23,9 milhões de reais. Isso por litigância de má fé. Acontece que divulgar relatório pedindo anulação de voto, sem qualquer prova, em ano que o seu candidato à presidência posta fake news, não é de bom tom. E nisso, ficaram sem didim, por puta, para pagar os 11 mil reais de aluguel da mansão que o Bolsonaro queria. Ó, deixa esse homem viver de um salário mínimo por um tempo, vai? Seria boa essa experiência de vida para ele. Tá precisando. Bom, o TSE não conseguiu localizar mais de 11 milhões de reais do partido. Tá perdendo tudo. O Residente, né? Ah, com essa, vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa. Hoje até falhou a sua vida. Mas olha, eu acho uma graça a gente ver o Bolsonaro ir perdendo, assim, pouco a pouco, a vontade de viver, né? Tá chorando, tá triste, aparece, aquela perna que a gente nem sabe se é dele, né? Toda machucada, enfim. Mas eu fico assim... Eu gosto, né, que eu termino sem falar assim, do meu sentimento em relação ao episódio. Mas eu acho curioso a gente conseguir vivenciar a decadência do Bolsonaro, né? De ele se sentir um Messias enviado por Deus. De ele perceber que talvez ele não seja o Messias, já que ele não ganhou a eleição e a eleição seria a vontade de Deus. O que não é bem democrático, né? É um pouco um estigo medieval da parte de Bolsonaro, né? Mas, enfim. E aí a gente vê isso acontecendo, passa, 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 até a hora que chega aqui e ele nem sabe pra ler a nota que ele escreveu, sabe? Ele tava no vento. Ele não leu a nota. E aí eu não sei se pra base dele significaria que é pra continuarem a luta, pra reerguer o mito. Ou se isso realmente demonstra fraqueza. E essa quebra, essa ruptura, a gente vê também dentro da base. Porque a própria base bolsonarista não tá conseguindo manter um único discurso desde a eleição do Lula. O que é realmente bem curioso. Olha, essa edição chegou ao fim. Essa edição foi um pouco mais animosa, né? Do que a edição passada, que foi um pouco mais triste. Queria deixar um beijo pra Rosana, que me assiste toda semana. Beijo, Rosana. Fico muito feliz que você me assiste e me acompanhe. E é isso, gente. Minha gata no meu colo. Um beijo e até a semana que vem.